Olá, pessoal! Bom, eu sou a Adriana Macedo, professora de reiki, e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, né? Sobre reiki. E uma dúvida, uma não, várias dúvidas aí que têm surgido é com relação à gravidez. Mulher grávida, né? A gestante, ela pode receber reiki? Ela pode fazer reiki? Isso faz mal para o bebê? Como que funciona? Né, gente? Então, assim, vamos lá. Reiki, para começar, né? É uma energia inofensiva. É uma energia de luz, é uma energia de amor, é uma energia de harmonização, né? Então, reiki é um sistema de energia, e o intuito é levar o nosso corpo ao equilíbrio, né? A uma homeostase energética. E a gestante pode receber reiki? Pode e deve. E deve, gente. Por quê? Principalmente, né, quando é a gestante, assim, primeiro filho, né? Quando é a primeira gestação, porque a pessoa fica muito ansiosa, ela tem muitos medos, muita insegurança, é tudo novo para ela. E, então, assim, se ela tem uma técnica, uma prática, né, que vai favorecer ali o equilíbrio, a harmonia, a paz, vai fazer muito bem. Não só para ela, como para o bebê também, né? Hoje é mais do que sabido que a criança, ela absorve todas as energias da mãe, os medos, as inseguranças. Então, imagina, uma mãe ali morrendo de medo, insegura. O que é que ela está passando para esse bebê, né? Está passando essa insegurança, está passando esse medo, está passando esse estresse. E o reiki vai levá-la a um equilíbrio. Então, tanto a mãe, né, a gestante, como essa criança que está ali sendo gerada, elas terão aí benefício com essa energia. Aí, uma gestante pode doar reiki? Pode, porque quando ela faz o reiki, né, em alguém, ela também vai estar recebendo reiki. Agora, tem que avaliar, né, se é necessário que ela faça reiki, outras pessoas têm que ver. De repente, ela é uma terapeuta, está gestante, então, durante um período, um certo período, ela vai poder fazer as suas atividades normais, né? Procurar, assim, posições confortáveis para que ela não se desgaste. Então, quanto a isso, não há problema. A gente sempre fala, né, gravidez não é doença, né, verdade? Então, assim, se é uma gestante terapeuta reikiana, ela vai continuar fazendo a sua sessão de reiki, só tendo esse cuidado, né, de se observar, de se perceber, saber que ela está ali gerando um outro ser, que isso vai demandar mais energia, né, para essa criança. E, então, não tem nenhum problema quanto a isso, né, desde que ela saiba o limite dela. E, quanto a receber o reiki, também nenhuma contraindicação. E eu falo por experiência, né, lá dentro do hospital, lá no ambulatório de práticas integrativas, né, no início, quando eu criei que a gente só oferecia reiki, então, assim, tinha algumas gestantes que iam receber, tinha uma que já era cliente, assim, assídua. Então, como a gente fazia ambulatório duas vezes por mês, ela estava lá recebendo reiki, e depois ela relatava o bem-estar que era. Além de estar gestante, trabalhando num pronto-socorro, num lugar que já é estressante, né, então, reiki para ela, naquele momento, era tudo que ela precisava. Ela deitava ali na maca, assim, até dormia. E um cuidado também importante que a gente tem que ter, né, quando a gente faz reiki para uma pessoa, dependendo da formação, da escola, da técnica, a gente sempre pede para a pessoa ficar do sal ventral, né, então, a gente faz as posições com a pessoa deitada, e depois a gente pede para virar. No caso da gestante, fica difícil, é desconfortável para ela. Então, a gente vai fazer o reiki numa posição que seja confortável. Lá, a gestante ficava o tempo inteiro do sal, e ali a gente fazia, né, fazia um pouco mais, se a sucessão fosse durar, sei lá, no exemplo, 20 minutos do sal e 20 minutos ela ventral, a gente faria mais tempo com ela do sal, para não ter aquele desconforto dela ficar mudando de posição. Então, esse é um cuidado, né, que se você é um terapeuta, e de repente você recebe uma gestante aí no seu consultório, né, para receber reiki, então, ter esse cuidado, não pedir para ela ficar numa posição que vai ser desconfortável para ela e para o bebê. Porque o intuito do reiki é o quê? Promover relaxamento, promover harmonia, a paz, e não o desconforto, né, a pessoa chegar lá e vai ter que ficar nessa posição. Então, a gente tem que... Reiki, eu sempre falo, o reiki é muito intuitivo. O reiki não tem certo, não tem errado, não tem o dogma, porque tem que ser dessa forma. Não, gente, reiki é fluir, é sentir esse fluxo. Então, você, como um terapeuta, um reikiando, vai lá, vai ser conectado, vai fazer o seu gachô, vai fazer os seus passos, e siga, e faça, e aplica o reiki lá, né, para a gestante, né, proporcionando aí um bem-estar, um relaxamento para ela, para que ela fique com as suas emoções ali em harmonia, no seu físico também, que é muito gestante que tem, muito enjoo, né, é comum, né, gravidez, muitas sentidores, cansaço, e assim, uma sessão de reiki, só o fato dela parar um pouco, deitar, tá ali, né, eu falo que lá no hospital a gente preparava um ambiente com uma luz, né, uma luz bem suave, com uma música, com um aromatizador, então se a pessoa já entrava naquele ambiente, só o fato de estar ali com aquele cheirinho, com aquela música ambiente, ela já relaxava, então é isso, né, é ter esse olhar, preparar em um ambiente bem aconchegante, né, para que ela se sinta acolhida, e que você possa aí canalizar esse reiki, para que ela saia de lá harmonizada, e essa harmonia não só para ela, como para o bebê também, então, gestante pode sim receber reiki, não tem concientificação, e também pode fazer o reiki, levando aí em conta, né, o estado dela, para que ela também não se sobrecarregue, né, não fique cansada fazer muitas sessões, mas ela vai ter muito benefício, tanto ela como a criança. Então, era isso, pessoal. Beijos de luz, namastê, e até o próximo encontro. E até o próximo encontro.